Amigos do canal Blogger de Tolo Nós estamos gravando aqui Um pouco antes da Um pouco antes da live Que vai até subir antes do Tacharo Sambora Nós vamos ver a nossa reação rápida Vamos conseguir gravar rapidinho O vídeo da Nils Vila e Isabel Já peço que inscreva-se no canal Clique no sininho Quem estiver chegando agora, inscreva-se Conheça os outros produtos do Blogger de Tolo Discórdia com Educação Na área de comentários Temos o nosso Pix, Blogger de Tolo Gmail.com Temos o nosso Clube de Membros A partir de 2,99 mensais A partir de 7,99 mensais Dá acesso ao nosso YouTube do WhatsApp E Eu sempre peço também Que deem like nesse vídeo Porque o YouTube vai entender como um conteúdo Relevante Para A internet Um conteúdo relevante Produzido sobre as escolas de samba No Rio de Janeiro O penúltimo vídeo dessa série Sobre 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 As safras do especial Fortão da Mocidade Que eu não sei quando eu vou conseguir gravar Provavelmente só na segunda-feira A safra sairia 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 hoje Mas parece que só vai ser divulgada no sábado Provavelmente só na segunda-feira Durante o dia Que a gente vai conseguir gravar isso Eu vou conseguir gravar Depois Dependendo do número de samba Talvez a faça do Império Serrano Dependendo do número de samba Eu queria ter feito o Leão da Ilha Mas Ela está numa semana muito atribulada E não teve como Acabou que não teve como A vida da Bel Penúltima escola As pessoas devem estar estranhando O título Do O título Do O título Do Do vídeo Quem acompanha o futebol americano Como eu acompanho Sabe que existe o draft O que é o draft? O draft é quando há a seleção Dos melhores jogadores universitários Então As equipes das franquias Elencam os jogadores Dentro da sua ordem de prioridades Uma disputa de samba Acaba sendo também Uma espécie draft Com a diferença Acho que, por exemplo O Salgueiro não pode escolher um samba E deixar a Vila sem esse samba Então O board A ordem de prioridades Elencada No caso Pelo gerente-geral da franquia No caso Pelo diretor De carnaval Autor do presidente Seja lá quem for Da escola de samba Ele não é desfalcado Porque Eles são compartimentalizados Mas o processo De escola de samba Não tem que ser o draft Porque Os prospectos Que as franquias Que, por exemplo New York Giants Que é o time que eu torço Eles vão A direção da equipe Vai no Vai ver o cara jogar Na universidade Vai ver o que é Na entrevista Sabe Avaliar o talento Avaliar o jogador E avaliar se ele tem um fit Com o clube Na equipe Mas, por terceiro Nós amamos isso A gente sabe Que a qualidade Pura e simples De um samba Enredo Não significa Que Ele vai ser escolhido A gente já falou Que duzentas vezes Há diversos outros Outros fatores Intangíveis Sendo colocados Colocados Eu vou voltar a isso Tá Mas antes Eu só falo um pouco Da safra como um todo Foi uma surpresa Muito agradável Eu comentei No Café Comigão Que é o programa Que eu faço análise De notícias Na última Na última Dia 28 Eu comentei Que eu não esperava Mas a perspectiva era baixa Porque os enredos Do Paulo Barros Normalmente Não geram Boas safras Até por todo Todo o processo Criativo Do Carnaval Que é mais calcado Em imagens Que propriamente Em textos Quer dizer Pouquíssimos Bões sambas Bões sambas De enredos Do Paulo Barros Você tem o Tuti Na verdade Aquele enredo é bem equivocado Mas não vem o caso Você tem o Honor Da Portela Os dois anos da Portela O primeiro melhor Para o segundo Agora aquele primeiro Também tem uma série De questões E aí Você não tem muito Um samba bom mesmo Você não tem muito Mais do que isso não Tentando lembrar aquilo Não estou Não estou Não estou Achando Então eu confesso Que o André Eu falo Como é que tem Isso aqui Eu não esperava Uma grande samba Mas Para mim É a grande surpresa Positiva Do ano de 25 É uma safra Que tem pelo menos Quatro excelentes sambas Eu vou citar primeiro Três Depois eu vou citar O que eu acho Que é o melhor da safra Eu vou Eu vou explicar O porquê do título Eu vou voltar Ao draft Né Você tem As parcerias Do Dino da Vila Que o Bernini Ensina com ele Eu acho que é Tanto quanto Tanto quanto Tanto quanto Tanto quanto Tanto quanto Insólito Digamos assim Né Ele está Ele está Assinando Ele está na Grande Rio Mas não assina Não escutou na Mangueira Esse ano Você tem aqui O Dino da Vila Você tem o Inésio Rios Que é bem Que é bem Que é bem interessante Também Você tem o do Raul Niventa Pani Também Que é Também que é Muito Muito bom Samba Que é saca Como um todo São 20 composições Um excelente número Se a gente pensar Se a gente pensar Em A TV A Mangueira Teve 11 sambas Vem de Rio 9, 9 Então Outras escolas Com menos O samba Do O Rússio Do Fior Que é a parceria Do Sudo Do Adnei Não estou assinando Mas vai para o samba dele Talvez dos 11 Ele foi concorrendo Talvez seja mais Feito dos 11 Acho que De errar a mão aqui É um samba Acelerado demais Você fica Um pouco cansado De ouvir Não sei se a gravação Também está muito acelerada Mas é uma safra Com melodias diferentes Você tem a melodia Mais afato Mais afarofata Que não é ruim Você tem a melodia Mais Anos 90 Então Ela É uma safra Que tem variedade De melodias E tem variedade De escolhas Eu vou destacar Esses três sambos Que eu acho O Raul do Vintapani O Jimmy Mais com Mais o Mais o Bernini E o Vou até O segundo Mermelgador E o Nascos Rios Só que é o seguinte Essa safra da vila Talvez seja Das 11 Se você pensar Que o Clute O Clute Encomendou Talvez seja Das 11 A safra Tem o favorito Mais destacado Sim E aí Eu vou Colocar aqui Na tela Vou contextualizar Tem um Tem um Tem um filme Ah foi Tem um filme O Draft Day Existe em português Com o Kevin Costner E é sobre Ele tem Então se ele tem Um certo romance Mas ele explica bem Como é que funciona o draft No sul americano E O time tem a primeira escolha Então ele está Em uma situação igual De escolher de samba Ele não precisa Independente Dos outros Vão escolher Ele é a primeira escolha Então Todos os jogadores Ele vai poder escolher Qualquer jogador Universitário Que ele queira Ou seja Vai poder escolher Qualquer samba E ele sofre Muita pressão Para escolher A, B, C Ou D Ou E E Ele anda sempre Com esse papelzinho Isso é revelado no final Dando um spoiler Né Vontemake No matter what Traduzindo no português Meio de português Seria Vontemake Nada mais importa E eu acho que A Safra da Vila é isso André Diniz Nada mais importa Sim É um favor É assim Talvez seja Nos onze Nos onze Eu colocaria Beija-flor também Mas o Beija-flor O Sambaú É muito Embora As chances de qualidade O Sambaú É forte Mas o Sambaú Acho que tem chance Muita chance Mas talvez seja assim A Safra que pinta É um favorito Mais destacado E é o André Diniz Que a princípio Nem assinaria Eu até falei isso ontem Quando ele resolveu assinar É o André Diniz Que junta o André Diniz Do bonde dos anos Dos anos 90 Com o Sambaú Do Sambaú A 25 Inferior a esses dois É Até porque O enredo O enredo Gera mais dificuldade De composição Entretanto O André Diniz Dio sim Não digo de volta Os bons tempos Porque ele tem concorrido Assinando E sem assinar Com grandes sambas Nos últimos anos O próprio Samba Do 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 Mencionei aqui É um deles Mas É Na Vila Depois do Marquinhos Em 23 Ele disputou E não A gente Ele nunca Foi a edição Mas Você percebe Que Ele estava motivado A compor na Vila Não sei Parece Parecia mordido Não sei Então Assim Uma letra Com ótimas sacadas Uma melodia Que vai e volta Tem respiro E vai E volta É um clipe Até bem bolado Até a capa É o clipe A gente mudou um pouquinho Para esse Ressão rápido Mas É o André Diniz Dos anos 90 É o André Diniz Que para mim É top 5 Talvez Não sei se top 5 Mas Anos 7 É o melhor De compositor E samba Da história Do Carvalho E Ah É melhor Que o Castelo Arraiá Não É melhor Que agora Não É melhor Que o Bond Não Mas é um samba Que tem Similaridade Com os três É uma composição Que se for escolhida Vai ser ali Talvez Quarto Quinto Da saca Né Eu vou fazer Na terça-feira No Café Com o Migão 21 horas Uma prévia Pode ser Essa saca Do especial Após as escolhas Então Mas Enredo de Paulo Barros Enredo de Paulo Barros Enredo que não era Mas Isso é um samba Então Por isso o título André Diniz No matter what Ou seja Na safra da Vila Para mim André Diniz Nada mais importa Eu acho que Muito favorito Muito destacado É um sambaço Minha maneira de ver Sim E A escola conseguiu Uma bela safra Né Contar os 23 Que Todo respeito Né Deu perda total A seguradora Não Não pagou Prejuízo Eu estava naquela final Né Passava os 22 Tinha o samba Do André O restante tinha Depois mais dois Ou três Né E 19 e 20 Que não foram duas Sáfadas Mais inspiradas Então Acho que Para 25 Mesmo Com a expectativa De algo mais tímido A escola tem esse sambaço Tem pelo menos Mais três bons sambas Que eu preciso ter Que nem isso Tá Então é isso Peço que discordem Com a educação Na área de comentários Quem estiver chegando Agora com esses Nossos outros produtos É A gente vai voltar A falar No terça-feira Dia Dia Às dez Às nove horas Vamos falar Que todas as sábias Como um todo Eu vou tentar projetar Os favoritos Ou possíveis vencedores E mais uma vez Discordem com educação Tá Então Deixa aqui o nosso pixel E falta mocidade É isso Eu vou Provavelmente vou conseguir gravar Na segunda-feira Já peço desculpas Um grande abraço a todos